A lei universal da cruz da locomoção não pode formar e não pode fallar em isso. Abílio, antes de mais nada, eu quero aqui, em nome de todos os presentes, agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que está todo mundo aqui ansioso por te ouvir, porque você é um exemplo de vida, um exemplo de luta. Só para te dar uma informação, Abílio, nós temos aqui mais ou menos aí uns 800 consultores e funcionários da Falcone e mais vários convidados, diretores de empresas, clientes nossas. Então, esse é o pessoal que vai te ouvir hoje. E os nossos jovens estão também, todos eles, muito interessados aí em saber um pouco da sua vida e da sua luta. Então, eu queria começar aqui, Abílio. Se você tivermos aqui uma listinha de algumas perguntas para você... Posso? Pois não, fique à vontade. Professor, me sinto honrado estar aqui consigo e na sua casa, que você tem aqui, seus consultores, as pessoas estão ligadas a você. Sinto realmente honrado. Você sabe a admiração que eu tenho para você, para o seu trabalho, por tudo o que você tem feito. Você tem representado, que você representa para as empresas, onde você entra, o que você faz. A sua crença por meritocracia, a sua imposição. Você está iniciando um trabalho agora, que eu estou assistindo, estou vendo, está na BRF. Olha, eu que agradeço. Obrigado por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder ser útil, contribuir com alguma coisa. Uma satisfação muito grande, Abílio. Mas nós dividimos aqui as perguntas em cinco blocos, e seguindo mais ou menos aí a sua vida. E a primeira pergunta seria o seguinte. A sua infância, eu sei que houve dificuldades, você era um menino um pouco gordo, sofria um pouco de bullying, e você teve que reagir contra isso. Isso teve alguma influência na sua vida atual e na maneira de você ser? Olha, claro que teve, professor. Para o bem e para o mal. Eu vim de uma origem muito humilde. Meu pai era um imigrante português, chegou aqui com 16 anos, ou foi padeiro. E eu, além de ser gordinho e baixinho, era o filho do padeiro. Quer dizer que não era, que ele teve uma coisa muito nobre. Então, o bullying era uma coisa natural. Ele me tirou de um colégio, enfim, de crianças mais ou menos normais, e colocou depois num colégio onde a barra era pesada, no colégio ou no latino, naquele tempo, lá na Liberdade. Eu fiquei muito tempo ali, convivendo na vaga do glicério. Aliás, eu conto isso na minha vida. Acho que a minha chance de virar um marginal e não ter seguido um caminho do bem era maior. Eu sou uma pessoa que, a maior força é a fé que eu tenho em Deus, eu acredito que eu só fui para o caminho, para o caminho certo, porque ele determinou que eu fosse para o caminho certo. Bom, é evidente que esse processo, quando eu era muito jovem, quando eu era pequeno que eu passei por isso, gerou em mim uma agressividade muito grande. Quer dizer, gerou, por um lado, uma vontade, uma disposição para o esporte, para crescer, para uma vida saudável, para ser forte. Por outro lado, gerou uma agressividade muito grande que pautou a minha vida durante muitos anos. uma agressividade que foi contida com uma certa dificuldade, e, ao longo do tempo, eu fui conseguindo me livrar dela. Essa agressividade tem um lado bom, eu acho que eu coloquei isso nos meus esportes, nas competições que eu fiz, nas coisas que eu consegui atingir, e mesmo na parte de vida, de negócios, com um empresário. Então, o lado ruim, quer dizer que foi difícil conviver com ela. Hoje eu sou um cara, felizmente, muito prego que as pessoas sejam conciliadoras, aliás, eu acho que o lado bom da vida está no amor e não no ódio, e a conciliação é sempre melhor do que a luta. Mas nem foi fácil chegar aí. O Abílio, aliás, eu até tenho presenciado esse seu lado conciliador ali no dia a dia da BRF, presencialmente, muito conciliador. Obrigado, professor, ainda bem que você me fala isso, está bom. Mas, o Abílio, então, o seu pai tinha o negócio, ele montou o negócio, cresceu um pouco, mas depois nós sabemos que você pegou e levou isso para diante em uma velocidade muito grande. Como é que foi essa passagem de bastão? Bom, as pessoas sabem um bocado da minha vida. Eu bati o adorceiro, eu até trabalhava com ele, enquanto estava fazendo a faculdade, a GV, e não era uma coisa que realmente me motivava, não tinha emprego naquele tempo, estou falando aí do final da década de 50, início dos anos 60. Eu estava preparado para ir embora para os Estados Unidos, porque tinha feito a GV, tinha convivido com os professores americanos, fui segunda turma da Escola de Administração de Empresas, e estava encantado, ia para lá, ia estudar, fazer carreira acadêmica, e, enfim, quando o meu pai teve a ideia de abrir um supermercado. Não sabia o que era aquilo, fui olhar, fui entender, falei, puxa, aqui tem um business, aqui tem um negócio. O meu pai sempre foi um cara que me deu muita força, sempre me entusiasmou, foi durante muito, muito tempo, a minha grande plateia, eu fazia muita coisa, mostrar para ele, quer dizer que eu era capaz, mas não houve praticamente passagem de bastão, nós fizemos juntos, ele com um grande companheiro, quem ia fazendo fui eu. Bom, mas isso está certo, mas nós sabemos que depois você pegou essa empresa e transformou num gigante muito grande. Contam-se até casos que você foi para o exterior e fazia benchmarking, comparava coisas, e trouxe muito conhecimento de varejo para o Brasil. Como é que foi toda essa história de crescimento? Bom, professor, eu sempre fui um grande copiador, aliás, eu prefiro, já há alguns anos eu dou aula na GV, um curso de liderança e gestão, e o que eu estimulo meus alunos, é se vocês tiverem de onde copiar, é copiem, é muito mais fácil do que inovar. Aliás, hoje tem casos e casos de estudo, quanto que é mais fácil, quanto a trajetória daqueles que copiam, e copiam bem, é uma trajetória melhor do que aqueles que inovam. Eu fui um grande copiador, eu sempre tive, eu fui estudar nos Estados Unidos depois, não fui logo que eu me formei na GV, foi só cinco anos depois que eu fui estudar, e antes de fazer um curso de economia que eu fiz, eu fiz um curso de marketing, e o professor que eu tive lá, um colombiano, falou pela primeira vez no Carrefour, e isso em 65, o Carrefour tinha aberto em 63. Dois anos depois eu estava lá, na França, tentando entender o que era aquilo, e eu sempre fiz isso, eu sempre buscava qual é a referência mundial, e tentava aprender e buscar. Mesmo hoje, eu estimulo, tanto estimulava lá no GPA, como estimulo na BRF, por exemplo, o pessoal de TI, de logística, vocês não têm que jogar campeonato regional, vocês têm que jogar campeonato mundial, quem é benchmark, quem é o melhor, como é que faz esse negócio, está em tal lugar, vai buscar, vai ver como é que é. Isso sempre foi uma trajetória. Agora, depois você pega, você copia, tem uma técnica de você ajeitar para o seu meio, para onde você quer colocar aquilo. Foi o que eu procurei fazer na vida. Abílio, vou passar para o segundo bloco agora, que são as dificuldades superadas. Eu tenho a impressão que alguns jovens aqui não vão se lembrar, mas boa maioria aqui vai se lembrar daquele grande episódio do seu sequestro, que aí estava na televisão o Brasil inteiro assistindo, torcendo por você lá, preso naquela casa com aquelas pessoas e tudo mais. Qual foi a influência desse evento na sua vida? Olá, professor. Foram três, esse episódio sozinho, eu não diria que ele é irrelevante, mas não foi o mais marcante. Eu tive realmente uma grande mudança, uma transformação na minha vida, eu conto isso no meu livro, com três episódios que aconteceram mais ou menos de forma simultânea. Levaram alguns anos, enfim. Mas, eu tive uma briga de família, realmente, que foi, eu não desejo para ninguém. O meu pai e minha mãe, enfim, criaram uma família com muito amor, com muito carinho, e, mas meu pai, com todo o amor que ele tinha para os seus filhos, um dia resolveu misturar empresa com família, e o resultado é que praticamente destruiu os dois, tanto empresa como família. Tanto que nós, lá no GPA, nós tivemos a crise de 90, onde nós quase desaparecemos. Não desaparecemos porque, enfim, talvez fôssemos um pouco grande demais para caber no buraco e, enfim, não desaparecemos. Mas, então, esse foi o resultado da briga de família. Então, essa briga de família, a quase quebra do Pão do Açúcar, o ano de 90, que foi extremamente traumático, e foi, foi traumático porque ele demorou mais do que o sequestro. O sequestro demorou para mim uma semana e foi uma coisa assim, evidentemente, foi traumática, eu tinha certeza absoluta que eu não sairia vivo dali, porque, da maneira como eu fui colocado, onde eu fui colocado, sem ar, tendo, sabendo muito bem que um amigo meu, o Luiz Salles, o Luiz Salles, da agência, da Salles, tinha ficado 63 dias em cativeiro, ou provavelmente para os mesmos sequestradores, mas debaixo de uma tenda, enfim, com ar, com barulho, com tudo, quer dizer, eu lá debaixo da terra não ia ter condição de aguentar os 63 dias. Mesmo sabendo disso, quer dizer, foi uma coisa extremamente traumática, mas a somatória da briga de família, do sequestro, e da quase quebra do Pão do Açúcar, que foi realmente um momento na minha vida que me causou uma grande transformação e que felizmente, graças a Deus, consegui sair do outro lado um cara mais parecido com o que eu sou hoje. Enfim, que eu acho que hoje me dou um bom valor. Mas naquele tempo até eu me questionava. Então, isso foi muito importante. Agora, é importante falar também, uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos, tomem cuidado, não confundam família com negócios. Confundir os dois é a melhor maneira para você destruir o business e a família, o negócio e a família. Fabílio, só para te dizer, nós aqui na Falcone colocamos o nosso estatuto, que é proibido ter família. Então, nós vamos ver se levamos para o futuro essa lição, que é boa. Mas, no fim dessa confusão toda, e que foi muito duro para você, você acabou dando uma arrumada muito boa na situação toda e conduziu um processo de profissionalização na empresa. como é que você conseguiu isso? Essa reestruturação que foi feita no Pão de Açúcar depois de 90, foi realmente, é bem conhecido, foi um case de turnaround, um case de sucesso. eu acho que em termos de você conseguir reconstruir alguma coisa. Nós caímos, nós tínhamos quase 50 mil pessoas trabalhando no grupo naquela altura, nós caímos para 18 mil, nós tínhamos mais de 500 lojas, nós caímos para 220 lojas. Quer dizer, foi uma coisa realmente muito, muito, muito violenta. o que aconteceu naquela altura, a técnica de salvação foi a mesma coisa, quando você está morrendo, você arrisca mais, você corre qualquer risco para sobreviver. Houve uma grande dose de risco que você tomava, mas a rapidez foi uma das causas, uma das maneiras de ter conseguido vencer. A agressividade também, você tem ideia, eu estava retornando da minha década perdida, que eu passei 10 anos como membro do Conselho Monetário Nacional, o Pércio, o Marcos de Boa, até citaram o tempo do conselho que tinha, que os empresários, eu passei 10 anos lá, renegociei dívidas para o Brasil, fiz uma série de coisas, minha década perdida, eu acho que eu não fiz nada, e ainda, mas contribuí com a minha ausência, praticamente, quase para o desaparecimento do Pão de Açúcar naquela altura. Estava retornando, peguei aquela coisa, daquele jeito, naquela hora, eu usei métodos realmente muito agressivos para conseguir sobreviver. Cortei o primeiro nível, o primeiro nível do management, chamei o segundo, subi e falei, corta o terceiro, corta o terceiro, coisas desse tipo, para conseguir a sobrevivência naquela altura. Depois disso, a reconstrução, é claro que quando você sobrevive, te vem uma emoção muito grande, te vem uma força, te vem uma energia enorme. E nós fomos levando, fomos avançando, chegou num ponto, e já estou falando aí depois do ano 2000, que a empresa estava extraordinariamente, estava demais identificada comigo. Era, saía, enfim, nos comentários, revistas, tudo, era empresa de um gosto só, nós éramos empresa pública desde 1995, estava no mercado, como é que uma empresa pública desse tamanho tem que ficar com a cara desse sujeito que não sabe quanto tempo vai viver, como é que é essa história. E aí, num trabalho importante que eu fiz com meus filhos, nós passamos dois anos discutindo o que nós queríamos fazer para frente, como é que nós, pensando cinco anos para frente, dez anos para frente, quinze anos para frente, e como é que nós podíamos perenizar a empresa. Nós decidimos pela profissionalização, não foi fácil, no ano de 2003, primeiro dia de trabalho do ano de 2003, nós trabalhamos sempre numa sala compartilhada, como era na BRF, faz sala compartilhada, mais ou menos assim, que era no GPA. Eu sentei na minha mesa, entrei, quer dizer, olhei duas mesas na frente vazia, que era a mesma dos meus filhos, do João e da Ana, quer dizer, o negócio pega. Fizemos a profissionalização, coloquei primeiro um presidente vindo da empresa, colocado dentro da empresa, como é que a gente está vivendo agora, mas em outras circunstâncias, na BRF, não deu certo. Três anos depois, dois anos e meio depois, fomos para o mercado, buscar um profissional no mercado, não deu certo também, e aí, pegamos uma pessoa que já estava lá, mais ou menos, lá dentro, e coloquei como CEO. Qual é a lição desse tipo de coisa? O erro, com os dois presidentes que foram colocados, que não deram certo, o erro foi meu, o erro foi do acionista. Porque eu na ânsia de realmente profissionalizar, e de que as pessoas acreditassem que aquilo não era uma empresa de um rosto só, que aquilo tinha realmente um corpo gerencial, que aquilo tinha um CEO para valer, eu me afastei completamente das decisões, das decisões importantes que devem ser tomadas pelo acionista, que é a responsabilidade do acionista. Eu passei durante cinco anos delegando, mas delegando além daquilo que se deve delegar para o gestor, para o CEO. no final de 2007, com a vinda do Cláudio Galeazzi, que está lá na BRF, eu não sei para o mercado. O Cláudio tem total liberdade, total economia de fazer o que ele quiser. Se houver dúvidas, se houver algum ponto de discordância comigo, ele tem que vir para mim e me convencer. Se ele não convencer, e nem eu a ele, ele vai fazer o que eu mandar, porque é responsabilidade do acionista. E aí, vou dizer o seguinte, vivemos dois anos mais felizes da história do Pão do Açúcar, enfrentamos a crise de 2008, o Cláudio, o seu jeitão, sentou no caixa, aqui só entra, não sai nada, saímos na crise no final do ano 2008, uma caixa enorme, no ano 2009, dobramos a companhia, com esse caixa, inclusive, que nós tínhamos já conseguido, e foram dois anos realmente espetaculares. Qual é a lição que se tira disso aí? a função do acionista, do dono, ela é indelegável. Aquele nosso conselho que nós temos lá na BRF, representando dos acionistas, nós estamos lá, professor Falcone, numa true corporation, uma corporação verdadeira, você sabe disso, você sabe como é que é. Aquele conselho lá está em representação dos acionistas. As responsabilidades que ele tem são indelegáveis indelegáveis para qualquer senhor, para qualquer pessoa de baixo. Essa foi a grande aprendizado nessa transformação da empresa, quer dizer, de família, um dono aparente para uma empresa profissional. O dono nunca sai de cena. Está na BRF, o dono nunca sai de cena. Nós somos acionistas, representados para o conselho, eles têm que estar lá permanentemente tomando as suas decisões. o pessoal que está te oxendo aqui, Abelio, ainda nem sabe o que você faz, mas daqui a pouco eu vou contar devagarinho para o pessoal, porque você gasta a sola de sapato, está em todas as frentes, vai para a Rússia, vai para não sei aonde, quer dizer, é um sócio presente lá. Mas nós temos aqui uma pergunta, Abelio, e de vez em quando eu vou também usar um pouco da pergunta do pessoal, que está mais ou menos dentro dessa linha aí, e a pergunta do Rodrigo é a seguinte, está com 11 votos essa pergunta. Abelio, qual foi a maior decisão errada que você tomou na sua vida e como isso impactou o seu modo de gerir? Eu não diria que a maior decisão errada, é o seguinte, o que eu procuro na minha vida, o que eu procuro fazer? Se tiver que cometer erros, só erros novos. Então, algum erro que eu cometei na vida, eu os cometi muito, eu procuro tirar dali o aprendizado, o que eu posso aprender. Uma coisa que ficou muito clara para mim, aliás, eu já sabia disso, só que eu falhei. Qual é a maneira de você, entre várias partes, não sei se é em relação, entre acionistas, qual é a maneira de algumas partes que vão se relacionar, qual é a maneira de você fazer para que elas não briguem? A maneira é muito simples. Você tem que fazer entre essas pessoas, tem que estabelecer um contrato, seja entre pessoas, entre sócios, estabelecer o contrato. O que as pessoas vão fazer? Como é que devem fazer? Como é que devem se portar? Muito bom. A hora de brigar é na hora do contrato. Aí você vai à loucura. E se por acaso não der certo, não tem contrato, não tem negócio. Esse aí é o final do dia e acabou. Esse é o pior que pode acontecer. O problema é você contratar mal. é você deixar coisas para a interpretação, até para que os advogados, nós sempre precisamos deles, para que os advogados intervenham, para que eles analisem, para que eles dêem opinião, para que se suba ao tribunal, para que se vá aos juízes. Aí é a confusão. Então, eu ensino isso para os meus alunos. Contratem bem, com clareza, estabeleçam todas as regras, coloquem isso muito claro e vivam felizes. Contratem errado, deixem as coisas para decidir depois, deixem espaço para dúvidas, vai dar confusão. E esse foi o meu erro em 2005. Eu não vou aí dizer que eu estava certo, que eu estava errado, não é. Esse foi o meu erro em 2005. Eu contratei mal. Eu não cobri todas as regras, todas as possibilidades, todas as coisas. E aí deu o que deu. Toda a briga do conhecimento de todos entre eu e os meus sócios. A culpa foi minha. Eu escrevi mal o contrato. Qual é a lição? Vai contratar alguma coisa. Contrata bem. Prevê qualquer coisa que pode acontecer e escreve. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Se acontecer, eu faço isso. E vive feliz. Obrigado, Abílio. Abílio, nós temos aqui uma outra pergunta que está com 10 votos, então eu vou te passar também. É uma pergunta mais sobre gestão. Então, é bem técnica. Abílio, quem define a estratégia de uma grande empresa? Deve ser o conselho de administração ou o CEO junto com seus diretores? Qual a sua opinião? Isso aí não tem resposta para isso. Eu acho que é um conjunto. Você tem os níveis. Você tem o nível do management. O management, é claro que tem que opinar, tem que dizer, é a opinião do management. agora, no conceito de administração, que é o representante dos acionistas, o professor, vamos supor que eu e o senhor somos donos lá do negócio. Nós podemos ter mais 10 lá também, mas nós somos nós o dono. Aqueles outros 10 estão lá por nossa representação. Eles têm a representação do dono. A última palavra é deles. Agora, você não ouviu o management, isso é um erro. Você não deixar que o management coloque todas as coisas. E aí, é muito ruim uma companhia, uma empresa, que você tenha ideias conflitantes entre o conselho de administração e o management. Alguma coisa está errada. Então, tem que, o que é o natural? Você vai tomar alguma decisão, estratégia, você manda o management, estudar o problema, estudar as coisas, trazer para o conselho de administração, os dois em conjunto, conselho e management, estudam aquilo e decidem. Agora, a última palavra é do conselho, porque é o representante do acionista. É o dono. Concordo plenamente, Adelio. Mas, essa, essa sua característica que eu tenho presenciado lá na BRF, de ser muito presente, estar muito junto com a turma e tudo mais, que a gente chama muito lá na BRF de gastar a sola do sapato, não é? De onde que surgiu essa sua característica? Olha, professor, eu, eu, eu sempre fui, eu sempre fui atuante, eu acho que eu, mesmo no tempo que eu convivi no GPA, depois que eu fui profissionalizado, ou seja, de 2003, até 2013, quando eu saí, nesses 10 anos, eu sentava na mesma sala, sala compartilhada com os outros, dava autonomia, delegava, mas, se aquilo é uma coisa que me toca, que eu gosto de fazer, é natural que eu me interesse pelo que está acontecendo, que eu faça visitas, que eu, no caso do GPA, que eu visite lojas, no caso como hoje, da BRF, eu estive com o Pedro visitando Itajaí, visitando Curitiba, nós fomos lá, nós olhamos, visimos uma opção de coisa, as duas CSCs, também não entendo porque tem duas, quer dizer, a gente está destratando o livro, está certo? Vamos lá, agora, alguém deu ordem? Ninguém deu ordem, fomos lá fazer, olhar, ver as coisas, é importante isso, você pode onde você quiser, a ordem tem que ser dada na linha, essa disciplina tem que ser muito firme. Eu sempre fui presente, agora, no caso da BRF, não sou tanto assim, de vez em quando, eu pego aí, semana retrasada, eu fiquei 110 horas fora do Brasil, 52 em terra e 58 no avião, porque eu fui simplesmente a Rússia e Singapura, tudo bem, fui para a BRF, mas não é sempre que eu faço isso, não sou tão presente assim. O que eu acho que tem sido importante, você tem presenciado, professor Falcone, é a harmonia que eu tenho conseguido com os sócios e com o conselho. É natural que houvesse uma grande desconfiança com a minha chegada, com o histórico que eu tenho, com o que eu construí. E aí, para que lado eu ia aprender? Para que acionista? E você tenha assistido isso. Para mim, eu sou um profissional. A minha profissão é exercer aquilo que eu estou fazendo e defender a companhia. Fazer isso com tantas cabeças, com tantos acionistas, não é tão fácil. Agora, no primeiro dia, você ainda não estava lá conosco, no primeiro conselho que eu participei, eu disse a todos eles, nós vamos aqui tomar as decisões para o consenso. O dia que tiver aqui a votos, eu vou considerar a falha minha. E nós não fomos a voto nem uma vez até quinta-feira passada. E você sabe, eu não vou relatar o episódio, você sabe como é que ele foi. E aí, o que eu disse? Falha minha. Eu falhei. Dois votos negativos, só que vocês vão declarar o voto porque vocês estão votando negativo. ou foi a primeira vez. Essa harmonia entre os sócios tem sido muito importante para a BRF, para as coisas acontecerem nesses 18 meses até agora. Esse é o papel que eu acho que tem sido importante. Espetáculo. Abelho, agora mudando um pouquinho, nós temos aqui alguns consultores nossos que estão ficando um pouquinho gordos, sabe? Não estão tendo muito cuidado com a saúde, então, eu e o Matheus criamos aí um programa de medida certa e estamos pegando assim, aqueles que são mais pesadinhos e dando um pouquinho de ordem, né? Eu vejo uma pessoa como você, com essa garra toda, com essa disposição, e a gente sabe que é muita disciplina com a saúde, com a alimentação. Você podia dar um conselho para essa nossa turma aí para eles agirem um pouquinho mais? A pessoa não quer que ninguém fique honrava de mim. O negócio é o seguinte, não, realmente, há dez anos atrás eu escrevi meu livro, que foi um sucesso, onde eu falo algumas coisas sobre qualidade de vida. Estou escrevendo o segundo, porque achei que de 2004 para cá aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa. é incrível, quando eu olho esses dez anos, quase não acredito, eu saí do GPA, coisa que eu nunca imaginava que fosse sair, eu voltei a me casar de novo, coisa que nunca, que eu imaginava que pudesse acontecer, e eu tenho dois filhinhos pequenos, uma menina de oito e um menino que vai fazer cinco. Eu preciso contar, e vim para a BRF, preciso contar, estou escrevendo o meu segundo livro. O que eu faço isso? Porque eu acho que uma das coisas que eu gostaria de fazer na minha vida não é deixar um legado, mas é realmente que as pessoas se lembrassem um pouco de coisas que eu procurei passar. Eu não gosto de autoajuda nem nada, esse negócio é... Mas que eu conseguisse passar para as pessoas. E eu procuro fazer isso, inclusive o meu curso na AGV. é uma procura, uma busca minha, eu acho que esse mundo é carente de referências, é carente de lideranças, é carente de pessoas que as pessoas possam olhar, dizer o que eu posso fazer para ser mais ou menos que nem esse cara aqui. E é carente de líderes. Por isso que eu tenho esse curso já. Está indo para a décima turma, estou muito feliz com ele. sobre qualidade de vida, essa questão tem de, sei lá, emagrecer, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que que o Abílio tem de diferente de qualquer um de vocês? Nada. Nada. É verdade. Vocês viram aí pela minha origem, eu vim de baixo, fui praticamente menino de rua, eu sou filho de um padeiro, que eu me orgulho muito, me emociono, talvez falo do meu pai. O que que eu tenho demais? Tenho sim, a fé em Deus para mim é um negócio muito sério. Mas tirado disso, eu não tenho nada, absolutamente nada. O que que eu acredito? Tem um livro do Jim Collins, que vocês conhecem, você conhece, ele está conosco, cansado de conhecer o Jim, que eu gosto muito, que é o Good to Great. E depois tem o outro, que ele escreveu mais recente, que é o Great by Choice. Você ser grande, você ser forte, você ter sucesso, é escolha nossa. Não é por acaso. Uma das coisas que as pessoas precisam acreditar é que elas podem. uma das frases que eu gosto muito, Obama quando assumiu, Yes, we can. Pô, nós podemos, cada um pode. Então, eu tenho um pouco de consciência disso, de acreditar que eu posso. Agora, esse é o poder, é eu procurar olhar também para o abílio. dentro disso, eu tenho, o que eu considero são meus quatro valores. Humildade, determinação e garra, disciplina e equilíbrio emocional. esses são meus quatro valores que drive, que dá rumo para a minha vida e o chico. Fora isso, eu tenho mais os meus seis pilares, pilares que eu me apoio para ter uma vida melhor, para ter uma vida de sucesso. Que são, vamos lá, passa direto para aquilo que você me perguntou, passa pela atividade física e passa por uma alimentação saudável. Agora, uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, aqueles que de repente por acaso estão aí, esse cara fica falando, não precisa, não precisa ser atleta, não precisa ser um tremendo esportista, não precisa ser nada. Faça atividade física, se movam, andem, caminhem, andem de bicicleta, nadem, façam alguma coisa, não adianta jogar futebol no sábado e só fazer isso, aí não dá. Mas façam alguma coisa que seja, que tenha um caráter, até um caráter lúdico. Alimentação. Tem, tem gente que não me conhece e diz, esse cara só come alface, não gosta de outra coisa, desse jeito, só comendo alface é fácil. Conversa, tem que dizer, eu gosto de tudo que as pessoas gostam, eu gosto de lasanha, eu gosto de churrasco, eu gosto de feijoada, eu gosto de pizza, só que, escuta, não vou ficar comendo feijoada no almoço e uma lasanha no jantar, não é assim. Então, é um pouco de, sabe, a pessoa olhar para a sua vida, dizer, poxa, a vida tem que ser vivida com gosto, tem que tomar vinho sim, tem que comer bem, tem que se comer bem, mas tem que olhar um pouquinho para a gente, tem que dizer, deixa eu cuidar um pouco de mim. É só isso, se as pessoas se conscientizarem disso, fica muito, muito mais fácil. Muito obrigado, Abílio, acho que esse seu depoimento para nós... Essa não é receita negada, eu fico, isso é que eu me sinto até mal, tem que as pessoas me perguntam, mas quem é esse cara para pregar essas coisas aqui? Olha, eu costumo dizer isso, meu pessoal, lá no GPA a gente tinha o costume de colar frases nas paredes, e lá na BRF nós não fazemos isso, porque lá, lá não sou dolo, sou ajudante, lá no conselho. Mas, uma das frases que ele pegava na parede que eu mais gosto, é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa frase é linda, é maravilhosa, sabe qual é o problema? Eu acredito nisso, essa encrenca, eu acredito, tem que estar sem conformismo a essa coisa, eu realmente acredito que você pode fazer, mais do que a gente faz no momento. Sem dúvida nenhuma. Fabílio, muito obrigado por esse seu depoimento, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para uma pergunta da plateia, nós temos aqui uma pergunta com 16 votos, formulada pelo Bruno Brito. Fabílio, muito se fala da necessidade que as organizações possuem de cuidar das pessoas e formar líderes. Como fazer isso acontecer na prática? Olha, quando eu fui convidado pelo Zeca, na Tarpon, para ir para a BRF, eu que tinha passado a minha vida inteira até ali do outro lado do balcão, numa empresa de distribuição, uma empresa comercial, e aí me vem essa ideia de ir para uma empresa industrial, dar um certo friozinho, e aí eu pensei, Abílio, você ensina para os seus alunos que as empresas são todas iguais, as empresas são gente e processos, processos e gente, gente e processos, está certo, professor Falcão? É assim? Gente, processo, processo e gente. É tudo igual, e é igualzinho na BRF, não tem diferença nenhuma, é tudo isso, põe a gente certa no lugar certo, organiza os processos e o mundo anda, é assim, e põe a mitocracia, então, aí que vai bem. Se gente e processo são as coisas fundamentais, gente, tudo começa com gente, porque quem faz processo é gente. A coisa mais importante é isso, não se faz nada sem gente. Coisas que eu recomendo, que eu ensino, você vai começar uma empresa, não começa contratando o CEO, contrata o cara de gente, o cara de RH, e aí pega a gente e vai buscar o CEO e vai buscar as outras pessoas. Se gente é tão importante, você tem que ter processos que realmente estimule as pessoas. Eu prego sempre a ideia de que você tem que ter uma vida feliz. Pão do açúcar tem um slogan, pão do açúcar é lugar de gente feliz. Nós cultivamos isso, cultivamos isso, a gente ainda está pondo um pouquinho isso na BRF também, lá a gente vai com um pouquinho mais de cuidado, mas eu acho que a gente tem que ser feliz num todo, tem que ser feliz em casa, com a família, no esporte, no lazer, e você tem que ser feliz no trabalho, naquilo que você faz. Agora, para isso, a empresa, a companhia que você tem, tem que proporcionar um mínimo de condições para que você seja feliz. O que tem que fazer? Tem que colocar um playground lá para todo mundo para se divertir, nada disso. O cara tem que se sentir, por exemplo, na meritocracia, ele tem que se sentir reconhecido, ele tem que sentir que ele está trabalhando, quer dizer, e no final do dia o beneficiado é ele. É coisa que você prega, não é muito diferente, nada é diferente daquilo que você e o seu grupo de consultores fazem. Você tem que começar, por isso, quer dizer, a meritocracia é fundamental, o cara tem que sentir, eu faço, eu vou ralar, mas eu vou ser compensado. Além disso, você tem que ter coisas que o cara sinta que é uma empresa do bem, que não há clubinhos, que não há muita conversa de corredor, que não é, você tem que ter uma empresa limpa. E mais, você tem que saber, quanto maior as empresas, isso é mais complicado, você tem que saber realmente identificar os talentos dentro da companhia, fazer avaliações. Hoje mesmo, lá em Itajaí, em Curitiba, nós estávamos conversando sobre isso, até teve pergunta das pessoas que trabalham lá, se realmente nós estamos olhando para os talentos, nós estamos procurando identificá-los, nós estamos procurando fazer com que eles pudessem aflorar, que eles pudessem surgir, isso é extremamente importante. Empresas de sucesso, as empresas de sucesso têm propósitos claros e definidos, têm uma cultura baseada em gente, isso é fundamental, tem gestão e tem liderança. Esses quatro são os princípios das empresas de sucesso identificados. Então, olhar para a gente, treiná-los, capacitá-los, é fundamental. Fabílio, tem aqui mais uma pergunta também, até formulada também pelo Bruno Bruto, eu não sei, o Bruno Brito, eu não sei se ele arrumou aí um grupo de amigos para votar nas perguntas dele, mas o fato é que as perguntas dele estão sendo bem votadas aqui, eu vou ter que responder. Então, eu vou falar o seguinte, quais são as características que você observe em um profissional para ele ser seu sócio? Olha, não sei, não sei, eu, 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 por exemplo, tenho, agora tenho um mundo de sócios na BRF, mas eu, eu não os escolhi, eles me foram dados, foram dados por Deus, entendeu? O Zeca apareceu lá, foi mensageiro, baixou o Zeca lá, entendeu? São bons, eu não os escolhi, e eu prefiro responder essa pergunta de outro jeito. Se eu vou entrevistar alguém para contratar, qual é a primeira coisa que eu olho nessa pessoa? Se ela tem aderência com os meus valores, os valores que eu acredito de acordo com a minha cultura. Eu olho muito, vocês sabem, nós estamos olhando lá, na BRF, estamos olhando os acessos, todas aquelas barrinhas e coisa e tal, então, aquilo é extremamente importante, mas no final do dia, eu quero que o pessoal, corneférico e coisa e tal, eu quero que eles me digam claramente, entende? Se, aquela pessoa tem aderência com os meus valores. Humildade, para mim, é fundamental. o que é humildade? Vamos lá, não vamos confundir humildade. Humildade não é usar roupa velha e fazer bota de pobreza, nada disso. Humildade é você saber ouvir, você saber dialogar, você ter certeza que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender muito mais. Exatamente. Isso para mim é eliminatório. Eu sempre falo, quem não é humilde não aprende. Não aprende, acaba não performando, não tem bom relacionamento, sabe? Então, todas aquelas barrinhas lá, tem aderência ou não tem aderência? Bom, depois disso, você vai olhar todas as barrinhas, todas as coisas. o skill, quer dizer, a capacidade da pessoa já é mais uma condição técnica. A pessoa pode ser formada, a pessoa pode ser melhorada, pode ser, você pode fazer, você pode fazer com que a pessoa suba muito através de treinamento, mas a estrutura da pessoa, ela é mais complicada. Se a pessoa vem com uma estrutura ruim, é mais difícil você trabalhar. Não sei se para sócios serve também, mas para contratar a gente, pelo menos é o que eu faço. Bom, Abílio, aqui, nós temos muitas perguntas aqui da turma, eu estou esperando a turma voltar um pouco mais aqui, mas deixa eu te fazer o último conjunto de perguntas, que o nosso tempo também já está diminuindo, que é o momento atual. E eu sei que a BRF tem sido para você uma coisa muito importante, você tem dedicado muita energia da sua vida à empresa. E eu tenho assistido isso lá dentro da empresa, como seu companheiro do conselho, fui convidado por você e pelo Zeca para ir para lá. Quais são os seus sonhos e planos para essa empresa? falando de uma maneira geral, nada que seja... A BRF? É. Bom, professor, você sabe que eu fui convidado para ir para lá para os acionistas com algumas tarefas. Uma era de reestruturar, outro modelo de gestão, era um outro formato para a companhia, era fazer com que a companhia performasse, ela vinha de uma performance ruim, não era uma companhia de jeito nenhum que tivesse perigo, nada disso, estava só ali a viver, provavelmente a vida inteira, mais de 100 anos, não tenho que dizer, desse jeito. Mas, dificilmente seria uma companhia que sairia do good para o great. Os acionistas estavam esperando que fosse para lá que colocasse a missão da companhia, que o senhor organizasse, mas, fundamentalmente, que eu ajudasse a transformá-la, não é eu fizesse, que eu ajudasse a transformá-la, que liderasse realmente a BRF como uma empresa global. Então, esse é o ponto que eu acho fundamental. Uma empresa que já tem cerca de 60% do mercado, como nós temos aqui no Brasil, que sofreu limitações aí no processo de fusão, sadia e perdigão, em posições do Cade muito duras, que tem muita dificuldade de crescer no mercado interno, a não ser organicamente, essa empresa tem uma vocação internacional. E esse é o trabalho, excepcional, que o Pedro fez até agora. O Pedro foi colocado lá em novembro e, em menos de um ano, mudou a cara. Eu tenho andado por aí, eu conversava com as pessoas, tive uma Rússia, um pessoal fantástico, tive na Ásia, um pessoal extraordinário, tive no Oriente Bédio, sensacional, está sendo reestruturada, realmente, a empresa. Isso em um ano. Então, não é que é um sonho, não é que seja uma meta, mas este é a vocação da companhia hoje. Claro que nós podemos crescer também aqui no mercado interno, até com outros produtos, com algumas outras coisas, no desenvolvimento. Mas, realmente, hoje, a BRF, na sua exportação, ela é responsável por 2,5% do consumo mundial de frango. Quando você fala 2,5% não é nada. É, mas é. BRF abate 7 milhões de frango por dia. Uma das missões de BRF tem que ser feed in the world. Vamos alimentar o mundo. Nós estamos procurando fazer isso. Proteína animal é uma coisa que hoje existe ainda, mas vai ser cada vez mais difícil no crescimento do mundo. Eu acho que esse é um caminho muito importante para a BRF. Nós estamos reestruturando. Nós não estamos, eu não jogo para a plateia, nós não estamos aí atrás de coisas bombásticas, nós vamos fazer um trabalho de formiguinha. O Pedro Mineirinho, desse que vai devagarinho, quietinho, coisa e tal, o trabalho que já foi feito no Oriente Médio, praticamente todos os distribuidores do Oriente Médio, ali em torno, os Emirados, a Arábia Saudita, nós já temos participação com eles. garantir a colocação dos nossos produtos. Então, isso, a grande ambição da BRF é que ela seja realmente uma empresa que orgulhe os seus acionistas, orgulhe o seu conselho, as pessoas que trabalham nela, o management, todas as pessoas que trabalham na companhia. Eu acho que isso tem que ser a grande ambição, que a pessoa tem orgulho daquilo que faz, da empresa que trabalha, do propósito que essa empresa tem, acho que essa tem que ser a ambição maior. Agora, vamos sim, vamos avançar por esse mundo lá fora. Não estamos ainda dando grande atenção para os dois mercados, maiores mercados consumidores, que são os Estados Unidos e a Europa, deixa para lá, tem muita gente, estamos aí por aí, pelas beiradas, mas estamos fazendo coisas. Internacionalmente, essa compra vai crescer muito. Abílio, você sabe, todos nós aqui estamos muito orgulhosos de estar, que a Falcone, a empresa, está unida aí com você nesse sonho de nós vamos entrar para fazer um trabalho espetacular. Eu te prometo. Você está orgulhoso, eu estou aliviado, vocês estarem lá. Bom, Abílio, eu controlando aqui o tempo, que já está acabando, tem aqui mais uma pergunta. Você pode responder na medida que te interessar, sobre a situação atual no Brasil, que é uma preocupação geral para todo mundo. O que pensa o empresário Abílio sobre essa situação atual? Como é que nós podemos sair disso? Como é que nós vamos conduzir nossas empresas? Eu estava ouvindo, eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho o debate aqui, o Jorge, o Pércio, o Marcos. Eu acho que eu sou, talvez, um pouquinho mais otimista, ingênuo não, porque na minha idade não tenho direito de ser ingênuo, mas sou um pouquinho mais otimista em relação à situação. Foi falado aqui, exatamente, em problemas estruturais que o Brasil tem. enquanto você não resolver, enquanto você não tiver uma reforma política, a grande parte dos problemas, a maior parte dos problemas que nós temos, são problemas estruturais que estão na Constituição de 1988, onde o meu amigo, já falecido, Mário Covas, trabalhou muito nela, e saiu essa coisa que está aí. Mas, então, quer dizer, nós temos aí, foi falado dos 30 partidos que nós temos, qualquer que seja o presidente que entrar, qualquer um dos três que estão aí apontados, se ele não procurar organizar um movimento da sociedade, mais os políticos, congresso, executivo, para nós rompermos algumas barreiras estruturais no nosso país, a coisa toda fica muito difícil. É a forma política, é a forma tributária, que é fundamental. Eu tenho dito por aí, não foi o câmbio que sucateou a indústria, não foi a falta de um plano, um planejamento industrial, não é disso. A indústria foi fundamentalmente sucateada pelo esquema tributário. Quem é que consegue botar sempre competitivo lá fora, com a quantidade de impostos que nós temos aqui dentro, o cara lá fora não quer comprar imposto, comprar mercadoria, mercadoria barata e boa. Enfim, eu acho que qualquer um dos três candidatos que venha, se não encarar isso de frente, vai ser complicado. O momento é um momento complicado, um momento difícil. Toda a sociedade, não só são os empresários, todos nós aqui, pedimos por mudanças. Essas mudanças precisam vir. Com a Hércio, com a Marina ou com a Dilma. ela vai ter que se compenetrar, ela vai ter que dizer que vai precisar mudar. E eu espero que mude. Todo mundo sabe que eu tenho uma proximidade com ela. Jorge está aí, também tem. Eu espero que mude. E tenho esperança que mude. Então, eu sou um pouco mais, eu acho que, nós estamos vivendo o pior período, esse período eleitoral, os ânimos estão extremamente exacerbados. o mercado batendo, mas também não está batendo tanto assim, porque já precificou tudo, já precificou Dilma, já fez um hedge contra não sei quem, está tudo na conta já, o mercado não vai cair muito mais do que já caiu até agora. E agora eu falo isso com um pouco mais de tranquilidade, porque eu estou na península, porque eu não estou só na BRF, estou na península, temos lá os operadores, o mundo está até diferente. Então, eu não acho, eu acho que o país, depois das eleições, com qualquer um que seja o presidente, vai entrar numa nova trajetória. Vai entrar numa nova trajetória. E vai entrar numa trajetória de crescimento, de ascensão. A gente chegou num ponto que não há mais espaço para se fazer, para acontecer coisas que estão acontecendo hoje. E isso está visível para todo mundo. Eu tenho muita expectativa que depois de passar as eleições as coisas vão melhorar. Fabílio, eu queria te fazer mais duas perguntas, porque nós estamos já na nossa reta final. Uma do público, e uma outra seria um pedido meu. A do público, nós temos aqui uma pergunta, ela vai com 41 votos, que é do Flávio Boan. Então, eu vou lhe formular a pergunta, que é o seguinte. A disciplina é um dos valores da Falcone. Um dos valores nossos aqui é disciplina. Como ela é uma característica distribuída de forma desigual entre as pessoas, pela sua experiência, como trabalhar para desenvolver esse hábito nas pessoas? o professor, tem certas coisas que você tem que conseguir mostrar para as pessoas, vou pegar especificamente a disciplina, tem que mostrar para eles o que eles ganham se eles usarem a disciplina como ferramenta. você gosta de ser muito disciplinado, às vezes até não pega bem, principalmente para os jovens e tal. Ou se você puder mostrar para as pessoas as vantagens de ser disciplinado. eu sou um cara de rotinas. Tem muita gente que diz, pô, rotina, chato, isso é boring. Eu adoro as minhas rotinas. Eu sou eu que faço, eu sou eu que escolho. Quando estiver bom, eu mudo. Sem entender, se você tiver disciplina, disciplina o que é? é você ter agenda, é você não criar ilusões para não ter desilusões, é você não imaginar que você coloca 12 em uma caixa de 6. E o cara até descobre, tipo, 12 não cabe. Ah, mas eu sou o cara, eu boto 8. Não põe. É de 6, ele só vai colocar 6. Se tiver algumas coisas que você... O que é disciplina? É você tentar se organizar, minimamente. Você olhar o dia da manhã, semana que vem, o mês que vem, até o ano que vem, o que você vai fazer, como é que você vai fazer? Isso é disciplina. Tem uma série de regrinhas que se você conseguir mostrar para a pessoa as vantagens disso e é fácil de ver, as pessoas assimilam. Até com outro nome, não precisa chamar disciplina. Qualquer outro nome. Regrinhas básicas para fazer melhor. E vai em frente. Agora é super importante a disciplina. Você sabe disso. Obrigado, David. Olha, tem mais uma... Eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui, nós estamos com pouquíssimo tempo, mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa, que realmente você pode dar um depoimento muito bom. Também é do Flávio Boan, que eu acho que é outro que está com o eleitorado aí, votando muito nas perguntas dele, que é o seguinte. pela sua experiência em varejo no Brasil, quais são as principais carências que as empresas deste setor têm em termos gerenciais? Quais são os maiores problemas que a boa gestão pode solucionar? De uma maneira geral. A pergunta, a gente ficaria aqui mais duas horas, mas eu vou tentar responder em dois minutos. o seguinte, eu vou citar o GPA. O GPA era uma empresa de performance, não chegou no ponto que chegou por acaso. E... Qual era a maneira como o GPA batia os concorrentes? Numa empresa com as características do GPA e a BRF nesse ponto tem muita semelhança, não dá para você tocar bem uma empresa dessa se você não dominar profundamente TI e logística. você sabe que eu bato isso muito na BRF. Mas isso é fundamental. O cara diz o seguinte, o GPA, ah, uma empresa de supermercado, é nada, empresa de TI e logística. Você começa por aí. Claro, eu não estou falando de gente, de processo, pegamos a gente, estou falando da técnica, da ferramenta para você usar. Por que que o GPA bateu? O Caifú está aqui no Brasil há 30 anos, o Walmart está aqui há 15. o Walmart sempre foi um benchmark de logística de TI. Lá, em Bentonville, Estados Unidos. Aqui, estão até hoje batendo cabeça para integrar as duas empresas grandes que eles compraram. Até hoje, Bom Preço e Sonai. a grande vantagem que o GPA sempre teve, além de gente, processo, enfim, que são as coisas importantes para todas as empresas de qualquer tipo, a grande vantagem competitiva que o GPA sempre teve foi o domínio que sempre teve por TI e logística, fundamentalmente. Não sei se isso explica, mas, pelo menos, é aquilo que eu atribuo à grande vantagem. Menos, mas pode mudar o jogo? Pode, evidente que o menos não muda o jogo. Nós tivemos aí o período pós-início da profissionalização, cinco anos andando de lado. Mudou o menos, que estabeleceu a ordem. Agora, a última pergunta, Abelho. Então, essa pergunta fui eu que escolhi fazer pelo seguinte, nós temos aqui dentro dessa sala uma vasta maioria de jovens. São pessoas aí, talvez, numa idade média de 26 anos, 25, 24, por aí, 27. Se eles fossem seus filhos, que conselho você daria para eles, assim, nessa etapa da vida? O que é que eles, qual que seria um legado bom para eles? Suponha que nós estamos aqui passando o bastão para eles. O que é importante para eles? Para que eles possam viver uma vida plena, realmente, serem felizes e construir uma sociedade melhor. Olha, professor, eu gosto muito de falar para jovens. Me convido muito para fazer palestras, então, eu não posso fazer, não dá tempo fácil assim, só quando uma pessoa com quem eu tenho tanta admiração, como é o seu caso. E mais, deixa eu só aproveitar, mais ainda, eu me sinto muito honrado de estar aqui. O ano passado, Jorge Paulo esteve aqui, acho o meu lugar, e depois de mim veio o Marcel. Então, eu me sinto muito honrado de estar nessa companhia, eles são gente que eu admiro muito, você sabe disso. Mas, enfim, voltando à pergunta, quem gosta de falar para jovens que o futuro está com eles, conosco, está o presente, não vou dizer que está passado, não está o presente, nós fazemos o presente, mas o futuro está com os jovens. Tem muita coisa importante que eu, podemos levantar, porque você está no fim, depois nós vamos embora, podemos. Tem muita coisa que eu gosto de passar para os jovens, tem uma coisa que é fundamental que eu já falei aqui, é, o yes, eu posso. Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Se vocês receberam um carro da vida, dirija o carro, não senta de passageiro, e acredita, acredita. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. E vocês vão conseguir. Depois disso, olha, nunca percam a humildade. tendo sempre consideração pelas outras pessoas. Porque eu sempre aprender, 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 aprender. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, e as pessoas às vezes acham que é marketing pessoal mesmo, mas não é. Porque eu digo que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Isso dá para fazer? Claro que você não consegue fazer isso em tudo, entende? Não vou querer jogar squash que eu jogava há dez anos atrás. mas dá para quebrar o galho ainda, dá para levar. Uma cabeça, aprender, coitado, dá para fazer. Dá para continuar sempre em evolução. E o jovem, o jovem tem uma vida enorme pela frente. Busca aprender, aprender, aprender. Acredita e busca aprender. Seja humilde, tenha determinação, tenha vontade de fazer. Usa disciplina, tenha equilíbrio na vida. Eu acho que vai dar tudo certinho. Muito obrigado, amigo. Obrigado, amigo. A lei universal da lei de locomoção não pode formar e não pode fallar e não pode formar.